Música O NTSUL está no ar ao vivo com as principais notícias do dia. De Cachoeira do Sul para cerca de 200 municípios. E ao vivo também em facebook.com.br tv cachoeira onde você participa ao vivo. Falta de professor vira protesto na Escola Vital Brasil, Zona Norte de Cachoeira do Sul. Numa época em que se fala que lugar de criança é na escola, nesta segunda-feira, aqui na Escola Estadual Vital Brasil, não foi o que aconteceu, pelo menos para o terceiro ano do turno da manhã e uma turma do quarto ano da tarde. A gente atualiza a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira, o Rio Jacuí segue subindo e já está a mais de 3 metros acima do normal e deixa famílias desalojadas. Vamos mostrar hoje como funciona uma central de vídeo monitoramento. Essa tem sido a aposta da maioria das cidades para reduzir a criminalidade. Mas o monitoramento da sociedade divide opiniões. Vamos falar sobre um tema que virou polêmica aqui em Cachoeira do Sul. Fiscalizações a agroindústrias que resultaram em encerramento de atividades. Mas por que estes estabelecimentos trabalharam de forma ilegal por cerca de 4 anos? Você vai saber hoje no NTSUL que começa agora. E a gente abre o NTSUL desta terça-feira atualizando a situação do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul, que chegou a 23 metros na manhã de hoje, sendo que o nível normal é de 18 metros na barragem do Fandango. Como mostramos desde ontem, já tem famílias desalojadas devido a enchente. Veja como está a situação hoje. 13 famílias do bairro Cristo Rei e também da localidade do Butucaraí já ocupam o pavilhão aqui da Fena Roça. E o exército continua agindo na remoção de mais famílias que também ficam desalojadas aqui no município de Cachoeira do Sul. Tem que vir aqui para cá com os filhos e também com os netos. É difícil, né? A gente nunca quer sair do lugar da gente, mas o que a gente vai fazer, né? É preciso, então a gente vem. Não adianta. Tem que vir, não tem para onde ir, só aqui mesmo para ficar. Aí a gente fica aqui mesmo. Conseguiu tirar tudo da casa? Consegui, eu botei uma na casa da minha sogra, né? Que está lá, fechada, daí a gente conseguiu. Eu não fiquei lá porque não tem água nem luz, mas as minhas coisas eu deixei lá. Tudo lá, só trouxe as coisas que eu preciso mesmo para ficar aqui. Mas está tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. O Gerlei e o Joel são funcionários da prefeitura, estão aqui trabalhando e ajudando as famílias na remoção e na montagem. Aqui no parque, como que está sendo essa atividade no dia de hoje? Olha, a gente se uniu, várias secretarias para fazer essa remoção aí. O pessoal da Defesa Civil e o quartel também estão ajudando. E nós aqui da prefeitura estamos montando essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui, esses barracos aqui. Recebendo o pessoal e dando apoio para o que eles precisarem aqui, né? Hoje aumentou bastante o número de famílias. Hoje já subiram naquele canto lá, são uma família, mas são três famílias na realidade. Hoje já veio mais três também, né, Bob? Mais três famílias. E já está chegando mais gente ainda, né? O pessoal está conseguindo trazer bastante imobiliário, bastante eletrodoméstico? Sim, o que pode ficar debaixo d'água lá, eles estão trazendo todos, né? Então, são duas equipes do exército e mais duas equipes da prefeitura, onde fica uma equipe lá para carregar os caminhões e outra aqui para descarregar os caminhões. E o quartel vai e volta também, da mesma maneira. Na verdade, vocês estão fazendo um trabalho bastante preventivo. 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 Na realidade, esse ano foi feito um trabalho preventivo para evitar aquela correria, né? Até porque, pela segurança da quem faz o resgate, né? Para não precisar tirar as pessoas já dentro da água, né? E está funcionando muito bem. O pessoal que está gostando da estrutura aqui, estamos fazendo o que nós podemos com o que nós temos, né? A previsão de que as famílias precisem ficar aqui durante quanto tempo? A previsão, conforme é a previsão de chuvas, né? É até a semana que vem, provavelmente. Mas o certo mesmo é até quando baixar as águas lá no rio, né? Para eles poderem voltar para casa. 23 metros e 13 centímetros foi a última medição do rio Jacui às 11 horas da manhã desta terça-feira. A previsão, segundo a Defesa Civil, é que ele continue subindo, com risco de ultrapassar os 24 metros. Está subindo rápido, mas agora está mais calmo. Agora o difícil é se chover, né? Se chover aí, nós vamos ter que sair dali também. Vamos precisar deixar a casa também. É, deixar a casa também. Agora ainda está conversando com ela, era difícil dar essas enchentes grandes. De 2015 para cá que começou a dar. Não dava? No pavilhão, a equipe da prefeitura divide o espaço, que tem a previsão de receber outras seis famílias nas próximas horas. Entre os desalojados, a Luana. Todo ano vai ser isso. Enquanto os outros que deram lá da Borretir, que não tem nada a ver, estão lá no terreno que era para nós, que era da enchente. Eles estão lá com a casa pronta e nós aqui no pavilhão de novo. Você fazia parte da lista e ficou aguardando? Eu era na segunda lista. Como eu, pai, como muita gente que está aqui, né? Tem uns que não querem ir, mas a gente queria ir. A gente deu o nome e até agora nada. Eu acho que isso daí é um absurdo. As escolas municipais Emília Vieira da Cunha, na Porteira 7, e Nossa Senhora de Fátima, na mineração, suspenderam as aulas. Segundo a assessoria da imprensa da prefeitura, na escola Emília, O motivo é a cheia do rio Jacuí, que impede o acesso. Na escola Fátima, não haverá aula pela dificuldade de trânsito. As estradas estão em situação precária. Agora, meio dia e oito, vamos ver como o tempo vai se comportar, se vai continuar chovendo, se a chuva vai voltar para a Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. Veja agora na previsão completa para todo o estado. A terça-feira amanheceu com sol entre nuvens em Cachoeira do Sul, mas deve voltar a chover. As temperaturas ficam entre 13 e 17 graus. A quarta-feira também deve ter muitas nuvens com pancadas de chuva. Temperatura mínima 12 graus, máxima 16. Na quinta-feira, início do mês de junho, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 11 graus e máxima de 16. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O tempo continua instável no Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na região noroeste do Rio Grande do Sul. A temperatura não varia muito ao longo do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16 graus. Também 16 em Passo Fundo, no norte do estado. E em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. No sul do estado, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande, 19 graus. Em maio do ano passado, a JJM, construtora de Teutônia, abandonou a obra de reforma do estádio Joaquim Vidal, em Cachoeira do Sul. Na semana passada, após um novo processo licitatório, a prefeitura anunciou o reinício das obras para ontem. Nossa equipe foi conferir de perto. Será que começaram as obras, Lena Caetano? Ao que parece, agora sim. As obras do estádio Joaquim Vidal serão retomadas. Na última quinta-feira, foi assinado o contrato com a ConstruMax, a empresa de Venâncio Aires, que venceu o processo licitatório. E nesta segunda-feira, à tarde, aqui onde já funcionou a Escola Superior de Educação Física e também a Copa do estádio Joaquim Vidal, estava sendo preparado para que os sete funcionários que vão trabalhar na obra possam se instalar durante o tempo de realização das obras. Ainda na tarde de segunda-feira, funcionários da empresa circularam pelo comércio local para a aquisição de materiais. Esta etapa do projeto envolve reforma dos muros, do alambrado e restauração da ferradura, com investimento em torno de R$ 325 mil do Ministério do Esporte. Sexta-feira, a Secretaria de Administração já lançou o edital de licitação para empreitada global da próxima etapa da reforma do estádio. A abertura dos envelopes está prevista para 27 de junho. E quarta-feira é dia de movimento e de atividade física em toda a América do Sul. É que acontece a 23ª edição do Dia do Desafio. A proposta é de que as pessoas se movimentem por pelo menos 15 minutos. Num duelo saudável, as cidades se desafiam a mobilizar o maior número de pessoas da meia-noite até às 21h, às 9h da noite do dia 31 de maio. Neste ano, Cachoeira do Sul enfrenta a cidade de Comitancílio, da Guatemala. Sobre aquela máxima ninguém fica parado, amanhã é o dia de confirmar. Nós estamos falando do Dia do Desafio. Aqui em Cachoeira do Sul, mais de 10 mil pessoas já confirmaram sua participação nesse evento que visa mobilizar as pessoas por pelo menos 15 minutos. Ou seja, dar um tchau para o teu sedentarismo e te movimentar de alguma forma. Eu converso com o Fábio Silveira, que é o coordenador deste evento aqui em Cachoeira do Sul, para a gente ter detalhes de quem ainda estiver afim de participar dessa mobilização de 15 minutos fora da rotina, como é que pode proceder, né Fábio? Então, já tem 10 mil pessoas confirmadas, mas e quem chegar de última hora também pode participar? Com certeza. Nós temos não só o registro que pode ser feito aqui no Sesc mesmo, onde nós estamos não só na parte presencial, mas por telefone, através do 3722-3305. O pessoal pode estar registrando, está fazendo uma atividade em casa, liga para cá, avisa a gente, a gente faz o registro. E não só o pessoal que vai, não vai poder estar presente aqui no Sesc, não vai poder passar por aqui. Se o tempo nos permitir, a gente vai estar na Praça José Bonifácio, com brinquedos infláveis, circuito de funcional, esteira ergométrica, para todo mundo que quiser se desafiar, sair um pouquinho da rotina durante 15 minutos. Claro que em caso de chuva, tempo úmido, a gente não vai poder estar lá, porque a gente vai envolver a instalação elétrica, então a gente não estaria lá. Mas a gente, com o tempo bom, o tempo firme, a gente vai estar na José Bonifácio, ofertando para aqueles que queiram realmente sair totalmente da rotina, estar dando uma passadinha na praça, fazer uma atividade física. Fábio, tu fala sobre o registro, porque é importante ter esse controle de números, porque é uma disputa saudável com outro município que Cachoeira, dessa vez, enfrenta da Guatemala, é isso? Exatamente. A gente está concorrendo com uma cidade do mesmo porte populacional, então esse registro é importante, porque a gente vai estar, claro que tem o intuito da competição, mas a nossa maior meta é a mobilização de pessoas. Então a gente tem uma meta, a gente está acima de 10 mil, a gente tem uma meta de mobilizar no mínimo 20 mil pessoas. Então todo o registro é importante, não só da pessoa aquela que está em casa, resolveu fazer uma caminhada no quarteirão, quanto das entidades que daqui a um pouco por a gente não ter conseguido fazer alguma visita, alguma coisa que gostariam de participar, só nos comunicar, a gente faz o registro aqui e insere na planilha de contabilização, porque é muito importante, o mais importante na verdade é a mobilização da população em torno da atividade física. Fábio, outra coisa importante, cada um escolhe aquilo que vai se fazer e qual a atividade que vai determinar, empresas, escolas, enfim, a comunidade toda é chamada a se mobilizar e fazer alguma atividade física. As atividades físicas variam muito, desde um abraço até uma caminhada, uma atividade aeróbica, o que tem de mais curioso até o momento? Com certeza, nós temos, vai das atividades como uma ginástica laboral, uma dança recreativa, uma ginástica, uma caminhada no quarteirão, mas a gente tem as que saem um pouquinho do normal, do comum, nós temos uma entidade que vai puxar um trator, vai fazer o desafio para os seus colaboradores, nós temos o HCB que tem uma meta enorme de abraços, então esse pessoal vai se deslocar dentro do próprio hospital, eles vão se deslocar de uma área a outra para poder estar abraçando os colegas, então são atividades que estão puxando, que vão incentivando o pessoal a sair, às vezes, do seu setor, levantar da sua cadeira, estar indo contribuindo, podendo dar um abraço no colega, então tem, além da atividade física, tem o bem-estar envolvido, então a gente também convida o pessoal a se desafiar de uma maneira mais, o mais improvável possível, né, dentro, claro, dentro da segurança, mas que possa se desafiar a trazer uma atividade diferente, de repente faz só a caminhada num local plano, quem sabe faz uma caminhada num local difícil, de subida, sempre com segurança, claro, mas que possa estar se desafiando realmente a sair da rotina. Qual é o horário contabilizado para fechar esse desafio amanhã? Nós podemos estar, a gente começa a registrar a partir da meia-noite, na virada de terça para quarta, né, a zero hora de quarta-feira, e vai até as 20 horas do dia 31, né, até as 20 horas a gente pode registrar, depois das 20 horas a gente não consegue mais. Tá certo, então, fica aí o convite para que tu, que está em casa, te desafie, te mobilize pelo menos por 15 minutos, saindo do sofá, saindo da tua rotina. É isso aí, Thelma Tomás, e desafiados já estão aí, então, todos os integrantes também, aqui da TV Novo Tempo, nossa equipe de reportagem, nós vamos saber se todos irão aí aderir, portanto, ao dia do desafio. Agora, meio-dia e 15, a semana começou agitada na Escola Estadual Vital Brasil, Zona Norte, aqui de Cachoeira do Sul. A remoção de uma professora pela direção provocou protesto e mobilização de pais e alunos do terceiro e do quarto ano. Numa época em que se fala que lugar de criança é na escola, nesta segunda-feira, aqui na Escola Estadual Vital Brasil, não foi o que aconteceu, pelo menos para o terceiro ano do turno da manhã e uma turma do quarto ano da tarde. Pais desses alunos, cerca de 50 alunos, ligaram para a redação do NTSUL solicitando registro de uma situação que preocupa a todos e nós viemos conferir. Nos deparamos com pais indignados com a remoção da professora Letícia Soares Linhares. Segundo eles, a decisão da direção da escola pegou pais e alunos de surpresa. No turno da manhã foi, terceiro e quarto misturaram as duas turmas junto e foi dado uma aula. Agora de tarde, no horário da entrada, quando nós chegamos, não tinha professor. Aí, quando nós perguntamos quem iria assumir, quem iria dar aula hoje, aí foi indicado um professor da direção, que assumiu a turma, mas isso já era duas horas da tarde. Então, está bem difícil, bem complicada a situação aqui no Vital Brasil. Tem alunos especiais, inclusive dois alunos da U, excelente profissional. E aí, simplesmente porque foi nos passado pela direção que dois pais não estavam satisfeitos com a professora, eles mudaram ela de escola, sendo que aqui nós temos uma quantidade bem significativa de pais, né, que também tem opinião e direito, né, de colocar esse pedido, né, que ela volte. É uma professora que, a hora que o pai e a mãe precisar, ela está ali para conversar, ela expõe o que está acontecendo com o aluno, ela conversa, ela chama o pai, enquanto os outros professores, muitos não fazem isso. E a gente quer saber o motivo que ela vai sair da escola, porque não pode simplesmente tirar e deu. A gente tem direito. Nós somos pais, se os filhos estão aqui, é porque a gente tem segurança. na escola e no professor. Então, não pode ser passado por cima assim. Eles têm que nos dar o motivo dela ter saído. E como que o terceiro ano vai ter aula junto com o quarto ano? Não tem como. O que que tu acha da professora? Ah, eu acho ela legal, ela é mais legal que as outras, as outras são mais chatas. Aí, quando eu fui no banheiro, ela estava chorando. Professora? Vocês querem ela de volta? Sim. E aí, como que eu vou mandar ele para a escola? Quem vai atender ele? Como que eu vou ir trabalhar e deixar... Ele chegou assim em casa hoje. Por isso que eu estou aqui. Eu vim saber o que que aconteceu. Eu vim saber o que que está acontecendo. A Lorena tem um filho na quarta série, né, Lorena? O teu filho é um aluno especial, tem síndrome de Down, é isso? De Down, aham. E ele adora a professora. Eu acho que ele vai sentir bastante a falta dela nesses dias agora, se ela não voltar, né? Sempre é feita uma reunião. Dessa vez não foi feita reunião nenhuma com os pais, no caso dos alunos, né? E aí, trouxe ela agora para a aula. Simplesmente, não tinha aula, não tinha professor para dar aula. Aí, quando foi agora por volta das duas horas, aí mandaram a substituta. Mas a minha filha não quis ir para a aula. A Simone, que é vice-presidente do Círculo de Pais e Mestres da escola, também reclama da limitação imposta aos pais que estão proibidos de entrar no pátio da escola. A gente foi até elas, né, pedir explicações. O que foi nos dito? Que tinha muito barulho ali. Que tinha pais que estavam ficando ali, conversando muito alto, aquela coisa. Tudo bem, até então a gente até entende, né? Só que aí pedimos para abrir o portão cinco minutos antes de bater, para a gente se acomodar ali, né? Para não ficar tudo amontoado aqui. Foi negado? Que não. Então a gente respeitou. A gente está ficando aqui. Só que aí vem essa outra notícia. Então a gente vai aceitando tudo, né? Uma coisa atrás da outra. E tudo está vindo da direção. Reunião com os pais, nada por enquanto? Não. Não teve reunião nenhuma. Você pretende tomar algum tipo de atitude? Ir na coordenadoria de educação? O que você pretende? A gente ligou para lá, né? As mães ligaram. Foi dito que foram reclamação daqui. Aqui nos disseram que não. Aqui foi dois pais, né? No caso, que reclamaram dessa professora. E a gente está esperando, né? A diretora para nos explicar melhor. Só que aí ela não apareceu. Segundo os pais, a diretora Elisete Vieira combinou encontrá-los no início da tarde. Mas ela não estava na escola. E a vice-diretora, professora Eloá, estava, mas não foi encontrada. Em nota, a 24ª Coordenadoria Regional de Educação informou que a professora tinha contrato emergencial e que o remanejo foi decisão administrativa que atendeu solicitação da escola com base em critérios pedagógicos. Que nesta terça-feira, uma nova professora assumirá. A nota diz ainda que a diretora não estava na escola para dar explicações aos pais, porque acompanhava alunos nos jogos escolares. Segundo a direção da escola, na parte da manhã, houve atendimento do 3º ano concomitante com o 4º ano. E à tarde, uma professora de orientação educacional atendeu as crianças. Segundo a nota, nesta terça-feira, chega uma nova professora para as duas turmas e a professora remanejada deve se apresentar em outra escola. Ontem, aqui no NTSUL, nós começamos a falar sobre vídeo monitoramento e sobre como a tecnologia tem ajudado a prevenir e a solucionar crimes. A verdade é que seremos vigiados cada vez mais. Nas grandes cidades, quase nada escapa às câmeras espalhadas por ruas, parques, escolas e outros ambientes públicos e até mesmo privados. Em Porto Alegre, o monitoramento eletrônico do Parque da Redenção, um dos mais visitados da capital gaúcha, divide a opinião dos moradores. As senhoras sabiam que além da câmera da TVE, as senhoras também estão sendo gravadas? Ah é? Não sabia. O que a senhora acha disso? Maravilhoso. Olha pra lá, ó. Lindo. Tá vendo lá, ó? Lindo, maravilhoso. Esse parque tá aqui uma beleza, sabe? Se sente melhor assim? Lá, segurança, nota mil. Pois está. No maior parque da cidade, 25 câmeras mostram da tranquilidade do lago a brincadeira das crianças no parquinho. O Rafael, que trabalha próximo a duas câmeras, diz que elas aumentam a sensação de segurança, mas que não se sente totalmente seguro. Coisa boa, pelo menos assim eles estão mostrando, mas tem que ter mais policiamento igual porque não vai dar o tempo de onde que eles estão, lá do outro lado de lá, de eles pegarem e socorrem alguma pessoa que tá aqui. Os olhos deste grande Big Brother ficam no Centro Integrado de Comando da Capital. 24 horas por dia, 7 dias por semana, observando em 360 graus, guardas municipais ficam de olho não apenas na redenção, mas em vários outros locais públicos. normalmente o operador fica em frente a essa tela, onde estão as imagens de nove câmeras. Mas se ele desconfia de alguma coisa, por exemplo, vamos supor que o operador desconfiou lá de algum delito no chafariz da redenção. Aí, Claire, como é que faz? A gente seleciona a câmera, movimenta e vai aproximando. A câmera que estava lá no começo da redenção pode chegar lá no chafariz? Pode chegar até um pouco mais, até um pouco mais. E se o operador tem alguma dúvida, ainda pode jogar essa imagem lá pra frente? Isso, joga no telão pra ficar um pouco mais visível e fazer a identificação de forma mais clara. Dá pra ver um passarinho caminhando lá no chafariz? Sim, com certeza. Tem como fechar naquele passarinho lá? Sim, podemos fechar, sim. Ou seja, se ele fosse um suspeito, esse passarinho estava identificado agora? Com certeza estaria identificado. Com as pombas foi só uma brincadeira. Mas desde que foram instaladas no fim de março, as câmeras já flagraram dez pessoas cometendo delitos. Elas foram encaminhadas pela Brigada Militar ou pelos guardas municipais. E as imagens serviram como prova. Essas imagens auxiliam a autoridade policial como elemento de prova para a homologação daquele flagrante. Mas e a privacidade? Existe todo um cuidado e um zelo com essas imagens. Porque existe uma previsão constitucional no artigo 5º em um dos seus incisos sobre o cuidado e a guarda das imagens, o zelo com as imagens. Como também nós temos uma lei municipal que regula isso, um decreto municipal. E nós temos documentos que, para que uma pessoa tire uma imagem daqui, somente através do meio policial ou judicial. E o profissional que vem até aqui levar essa imagem, ele assina um documento se responsabilizando pelo cuidado com essa imagem. Provavelmente toda a aula que o Felipe vai dar em instantes será filmada. Mas ele não se importa. Isso é legal, isso é legal. Tem essa segurança aí. Agora meio-dia e 25 pelo horário de Brasília, depois do intervalo aqui no NTSU. Segue a novela da escola do Piquiri. Mais de dois anos de uma escola pronta e de portas fechadas por causa da burocracia. Este caso, ele é vergonhoso. E nos envergonha a todos. E envergonha a falta de política, de agilidade, de competência, de compromisso de um governo que já tinha, já está há dois anos e meio e não conseguiu colocar em prática aquilo que podia ser feito talvez há dois anos atrás. Tem ainda o comentário de Júlio Mafus. Ele avalia hoje o impacto do governo Temer sobre a economia após denúncias de corrupção. O NTSU volta já. Os servidores municipais de Cachoeira do Sul recebem seus salários amanhã. Conforme a titular da Fazenda, Viviane Dias, a Prefeitura depositará um montante de 6 milhões e 100 mil aproximadamente aos servidores. A parte patronal está contabilizada em 2 milhões e 200 mil reais, totalizando 8 milhões e 300 aproximadamente para o pagamento da Folha de Maio. A Secretaria Estadual da Fazenda aguarda os últimos ingressos de recursos nos cofres do Estado para definir o valor da primeira parcela dos salários do funcionalismo estadual, que será depositada amanhã. A expectativa é de que, a exemplo do que ocorreu em abril, sejam depositados 3 mil reais por matrícula. Esse é o 16º mês consecutivo em que há parcelamento de salários. Em maio, Piratini conta com entrada de recursos oriundos do ICMS de telecomunicações, energia e combustíveis, além do fundo de participação dos Estados e IPI das importações. No último dia útil do mês de abril, cada matrícula recebeu uma parcela de até 3 mil reais durante a manhã. Ao final do dia, mais 900 reais foram depositados. A quitação completa dos vencimentos ocorreu somente no dia 9 de maio. O ônibus que faz o transporte de estudantes da escola Ataliba Brum tombou na manhã de ontem na RS-403, na localidade Capão do Valo, no interior de Cachoeira do Sul. Conforme a secretária municipal de educação Ana Margarete Vivian Machado, o coletivo transportava 10 alunos para o educandário. Os estudantes tiveram de sair pelas janelas do ônibus. A secretária afirma que o acidente se deu em decorrência das más condições de trafegabilidade da estrada, combinada com as fortes chuvas. O motorista, no entanto, relata que parou para o embarque de um aluno, esperou a criança se sentar e colocar o cinto de segurança e começou a andar. Neste momento, a terra na beira da estrada cedeu, causando o tombamento do veículo. Ninguém ficou ferido e os alunos chegaram a cumprir o dia letivo normalmente. Os alunos transportados pelo ônibus são moradores das proximidades da região do Capão do Valo. O coletivo faz o trajeto das estradas vicinais da localidade. Agora, meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta e a gente fala sobre uma verdadeira novela. A abertura da escola na localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul. Acabou se tornando uma lenda aqui no município. E depois que o secretário estadual de Educação, Luiz Alcoba de Freitas, foi substituído por Ronald Krummenauer, o problema parece estar ainda mais longe do fim. A repórter Gabriela Belo conversou com um dos porta-vozes da escola na tarde de ontem. Aproveitando a presença do deputado estadual aqui no município de Cachoeira do Sul, perguntamos a ele o fato da escola do Piquiri. Realmente, com a caída do secretário da Educação, a promessa dele não foi cumprida. E agora, quais as esperanças, o que tem de novidade da capital quanto a este problema? Olha, nós com certeza estamos com a mesma ansiedade, com o mesmo sentimento de revolta de qualquer um dos cidadãos do município de Cachoeira e do Piquiri. Eu agora passei no distrito, almocei na churrascaria do gringo e passaram por lá várias pessoas. E a indignação é generalizada. Na verdade, virou uma situação ridícula. É quase que uma novela pode ser contada por essa situação do Piquiri. Mas, para isso, essa situação é envergonha, na verdade, o poder público. Ela envergonha a política do nosso país, ela envergonha o papel do Estado. Infelizmente, estamos aí sendo embarigados a cada semana, a cada 15 dias, ou a cada mês, novas informações. Estamos, obviamente, sendo prejudicados pelas mudanças dos rumos do governo do Estado, do secretário que saiu, o adjunto assumiu, novos compromissos foram feitos. Eu, pessoalmente, coordenei as duas negociações com o primeiro secretário, depois com o segundo secretário do mesmo partido, inclusive do PDT, e com compromissos concretos, com datas, com prazos, com calendários, assumidos de forma coletiva, colegiada, junto com o Conselho Estadual de Educação, com aval do Conselho, com participação presencial do Conselho, nas próprias reuniões. O próprio Alcoba, nós saímos de lá, na última reunião, no final do mês de abril, com a data, data determinada, que ele viria para cá, ele pessoalmente, era uma questão de honra para ele vir pessoalmente abrir a escola, nomear a direção e estar aqui conosco. Infelizmente, ele achava que durava um tempo maior, ia até o final de maio, e ele caiu antes. O que nós vamos fazer agora é voltar à pressão. Nessa semana e na semana que vem, nós vamos intensificar a pressão, e acho que a alternativa é nós entrarmos a cavalo dentro da Secretaria de Educação. Já que não se resolve na negociação, no diálogo, nós temos que entrar com muita força lá em Porto Alegre. Não vejo outro caminho. Não vamos aceitar que o novo secretário que assumiu, vai dizer, eu assumi agora, não tenho o que fazer. Vai ter o que fazer sim, porque o governo é o mesmo, o governador é o mesmo, e a irresponsabilidade continua solta dentro do governo. Nós não podemos aceitar. Quero reafirmar meu compromisso hoje aqui, para os que nos acompanham, mas também em público, dentro do parlamento, que este caso, ele é vergonhoso, e nos envergonha a todos, e envergonha a falta de política, de agilidade, de competência, de compromisso, de um governo que já tinha, já está há dois anos e meio, e não conseguiu colocar em prática aquilo que podia ser feito, talvez, há dois anos atrás. Infelizmente, esta é a realidade, mas nós não vamos baixar a cabeça, não vamos parar de lutar, porque a comunidade merece, e nós temos compromisso com a comunidade. Deputado, há como cobrar uma promessa de um atual secretário, que nada tem a ver o mesmo, pode, inclusive, afirmar que desconhecia esse anúncio? Ele pode até afirmar que ele, pessoalmente, desconhecia, mas a equipe da SEDUC, da Secretaria de Educação, não desconhecia. A equipe continua praticamente a mesma. A responsabilidade é de um governo. Eu não posso, a cada mudança de secretário, começar tudo da estaca zero. Nós continuamos, o Conselho Estadual de Educação continuou o mesmo, os nossos compromissos continuam o mesmo, a comunidade está desamparada por esse longo período. Nós não vamos permitir que esse discurso seja mais uma enganação, mais um engodo para a nossa comunidade. Nós vamos dar um prazo, talvez, até o final do mês, se não vier nada de concreto, nós faremos as pressões de vidas, e pode ter certeza que vão ser muito duras. Nós não esperaremos passar mais um mês, ah, vou esperar o segundo semestre, vou esperar o ano que vem. Não vamos aceitar mais trégua. Não tem trégua. O secretário assumiu, sabia da sua responsabilidade. Aliás, eu gostaria muito que a promotoria pública do Ministério Público do Estado assumisse uma posição. É muito fácil mandar quase que prender agricultores inofensivos. Eu queria que ela mandasse prender o secretário de Educação, ou o próprio governador. Se ela tem esse poder todo, manda prender o governador, porque ele está cometendo um crime, uma comunidade, onde agora, ao meio dia, ouvindo a declaração de mães, que nesses últimos dias, dois ônibus quebraram as rodas no transporte dos estudantes para as escolas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha contra as nossas comunidades. É uma vergonha contra as pessoas de bem. É uma vergonha contra os estudantes. Nós não podemos compactuar e, em hipótese alguma com isso, vamos pressionar muito para que na próxima semana isso seja resolvido. Nós fizemos contato com a Secretaria da Educação e também com o Conselho Estadual de Educação, que aprovou a abertura da escola do Piquiri, mas até o fechamento desta edição não tivemos ainda nenhuma resposta. Da política local e seus impactos na vida da sociedade, vamos para a política nacional e também o seu impacto profundo na economia do país, no comentário de Júlio Marfuz. Olá, boa tarde. A crise política no Brasil influencia decisivamente a economia. Não é a economia que vai mal no país. O que vai mal no país é a política. São os políticos e suas ações. Isso contamina decisivamente todo o processo econômico e faz com que o capital deixe de investir em território brasileiro. Precisamos, sem sombra de dúvida, fazer com que a política saia definitivamente das páginas policiais. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos que varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso. Mas nós precisamos uma maior rapidez nas investigações e uma maior rapidez na questão da culpabilidade dessas pessoas que estão envolvidas nesses escandos. Ao que parece e ao que transparece, esses acordos de delação premiada começam a gerar um clima de insatisfação na população que, sem sombra de dúvida, dá a entender que os poderosos estão escapando pelos dedos da justiça. É fundamental que todos sejam punidos. É fundamental que todos os políticos sejam afastados da política para que possamos viver em harmonia e com crescimento. Que é isso que precisamos neste momento no país. Falei e assino embaixo. Na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, a nova diretoria do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul toma posse. Fernando Cantarelli, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, assume a entidade. A repórter Gabriela Belo conversou com Cantarelli sobre os desafios para os próximos quatro anos à frente da entidade que representa um dos principais setores produtivos do município. Um dos objetivos é realmente dar continuidade aos projetos que nós viemos desenvolvendo e um deles é o vídeo monitoramento. Nós já estamos bem encaminhados para que esse recurso venha para Cachoeira e que a gente possa implantar alguns pontos de vídeo monitoramento tanto na periferia da cidade, que é um projeto inicial, uma sala de vídeo monitoramento na Brigada Militar e na zona urbana também do município vamos implantar o vídeo monitoramento. A gente tem um sistema de produção em Cachoeira do Sul bastante forte e um setor bem articulado e desempenhado. Essas são as forças aqui no município. Como você pretende gerir e administrar esses profissionais? Cachoeira hoje na parte de agricultura ela é o segundo maior produtor de soja do estado, também é uma grande área de arroz, uma grande área de outras culturas, como também é destaque aqui no estado, tanto na Nogueira e agora despontando também na parte da Oliveira. E isso é um outro projeto nosso, é cada vez trazer mais o pessoal da agricultura para dentro do sindicato, com eventos que fortaleçam toda a cadeia produtiva. E dentro da pecuária, o sindicato também já atua há bastante tempo na pecuária, tanto de corte quanto na pecuária de ovinas e a pecuária de equina, os cavalos, que essa genética já é reconhecida em todo o estado, a qualidade genética que os animais de cachoeira têm. Então, quando nós fizemos alguns eventos nesse sentido, principalmente da pecuária, todo o estado ou até outras regiões do país conhece o potencial que cachoeira tem. Nós também queremos nesse mesmo sentido de potencializar cachoeira para o resto do estado e para outros na parte da agricultura também. Você já faz parte da diretoria presidente, é a primeira, vai ser a primeira experiência, mas o que que traz de bagagem? É, trabalhamos já há bastante tempo no sindicato, desde a função de secretário até vice-presidente e agora com essa equipe, que é uma equipe sempre coesa, que trabalha em conjunto e faz anos, desde que eu estou na diretoria do sindicato, não existe uma disputa por chapa no sindicato, trabalhamos sempre em conjunto e num consenso. É esse o objetivo, continuar com esses projetos, alguns outros, como formar um núcleo de jovens, que são filhos ou associados ou não, mas que estejam ligados ao setor primário, estejam ligados ao meio rural e também dentro do sindicato, fortalecer um grupo de mulheres para que tenham atividades mais pertinentes a esse gênero. Muito obrigada pelas informações e desejamos uma boa gestão. Muito obrigado e contamos sempre com a parceria de vocês também, a imprensa toda, para divulgar a nossa entidade e nossos eventos. Meio dia e 41, em instantes aqui no NTSUL, vamos falar sobre um tema que virou polêmica em Cachoeira do Sul. Fiscalizações a agroindústrias que resultaram em encerramento de atividades. Mas por que esses estabelecimentos trabalharam de forma ilegal por cerca de quatro anos? É o que a gente conta. No comentário de negócios, Leopoldo Brant questiona por que é tão difícil conseguir um financiamento através do BNDES. O NTSUL volta já. Lideranças políticas mediaram na tarde de ontem uma audiência pública em defesa da agricultura familiar em Cachoeira do Sul. O evento que superlotou a Câmara de Vereadores da cidade deixou claro que a morosidade da Prefeitura prejudicou os agricultores. O casal relatou que aguarda a conclusão do pedido da legalização da agroindústria desde 2013, ano em que fizeram a solicitação no protocolo da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Durante todo o período em que aguardavam, fizeram investimentos na propriedade que tem o leite como principal matéria-prima. No meio desse processo, nós fomos algumas vezes, se eu não me engano, duas ou três vezes, visitados pela fiscalização onde foi colocada então a necessidade das nossas adequações e sempre que nós éramos visitados ou nós estávamos na Prefeitura e nós perguntávamos onde estava o nosso processo de regularização. E por várias vezes nós não encontramos, inclusive algumas vezes estava até encerrado com um cadeado que a funcionária que estava ali não conseguia nem ter acesso aos documentos que nós tínhamos protocolado no ano de 2013. No dia 26 de abril, uma ação de fiscalização de segurança alimentar recolheu cerca de 90 queijos e aproximadamente 300 quilos de polpa de diversas frutas do resfriador da futura agroindústria. O casal ainda ficou com uma multa que ultrapassa os 13 mil reais. Mas não foram apenas eles que provocaram revolta na plateia e foram interrompidos pelos atuais. A agricultora Silvane falou da decepção. Quem é que de nós que produz e vai vender na feira livre põe a arma na cabeça de alguém e obriga alguém a ir lá comprar o nosso produto? Ninguém! 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 Se impossibilitados de vender o nosso produto oriundo do nosso trabalho e unicamente do nosso trabalho de pai, de mãe, filhos sim que aprendem desde os 2, 3 anos a carregar o balainho para tratar a galinha desde os 2, 3 anos tem o seu balainho para recolher ovos dos 7 anos aprendem a tirar leite é perigoso? É! É muito perigoso! Mas e aquele adolescente que está desde os 7 anos correndo rua porque o pai e a mãe estão trabalhando e ele está sozinho? E aquele adolescente que com 14 anos em vez de estar na escola meio turno e o outro meio turno quem está cuidando? Os nossos estão aprendendo a capinar aprendendo a tirar leite aprendendo a fazer uma coisa que é digna que ninguém precisa ter vergonha de dizer eu sou agricultor nós temos que ter orgulho bater no pé porque eu sou agricultora isso é a possibilidade de vender nosso produto olho no mundo da sobra que nós temos na propriedade nós não somos grandes empresários que nós temos que ter uma agroindústria para fazer bolacha uma agroindústria para fazer pão uma agroindústria para fazer não sei o que não sei o que como é que nós vamos fazer essa agroindústria funcionar com tanto entrada então eu gostaria humildemente pedir para as autoridades que tem e eu sei que tem gente especializada e ganhando salário para fazer isso encaminhar da melhor forma possível que se seja simplificado a gente não quer dizer que não quer fazer a coisa legal a gente quer que a coisa seja simples rápida e barata para que a gente possa trabalhar com dignidade e não ser tratado me desculpe promotora mas eu na minha ignorância que só estudei até a quarta série na minha ignorância foi abuso sim a promotora de justiça Débora Becker lidera as ações no município e durante a abertura da audiência esclareceu que o Ministério Público foi chamado o município de Cachoeira do Sul estava ficando totalmente sem profissionais técnicos sem qualquer respaldo técnico para orientar ou mesmo para informar de modo que o produtor o promotor de justiça o cidadão o comerciante se viam totalmente à mercê do nada sem saber a quem recorrer sem saber a quem esperar o Ministério Público acionou o próprio município e chegou a constatação de que não estava realmente havendo esse suporte para que o município pudesse ir a campo fazer essas vistorias fazer essas verificações foi tudo isso que acabou por mover o Ministério Público a organizar novamente sobre a coordenação da doutora Caroline Vaz operações do seu grupo especial de atuação de combate ao crime organizado GAECO no ramo segurança alimentar que não se confunde com as operações acontecidas em penitenciárias que não prejudica ou que não deixa de acontecer pelo combate ao tráfico de drogas ou pela busca de informações ligadas ao tráfico à lavagem de dinheiro aos jogos de bicho nada disso deixou de acontecer porque a doutora Caroline Vaz atende a promotoria do consumidor assim como essa promotora da justiça que vos fala foi a partir das operações leite compensado que a comunidade encontrou no Ministério Público uma porta aberta para reclamar e nesse sentido nós recebemos os senhores não tem noção milhares de denúncias todos os dias de irregularidades desde a agroindústria a indústria no comércio em todos os setores e nós passamos tentando fazer uma triagem dessas denúncias para distribuir para os colegas no interior para distribuir portanto para cada um na sua área de atuação e esse programa de força tarefa na verdade ele foi criado primeiro para agrupar os setores e para agrupar também os profissionais que trabalham na área de orientação e de fiscalização depois de mais de três horas de audiência foi o deputado estadual Elton Weber que cobrou mais uma vez da Prefeitura apoio técnico o secretário municipal de desenvolvimento Ronaldo Toné garantiu que os dois veterinários aprovados no último concurso serão nomeados e ainda anunciou a nomeação de outros técnicos foi aprovada como já lido aqui esta audiência pública esta tarde o governo gaúcho anunciou ontem a liberação da vacina contra a gripe para toda a população do estado a campanha de imunização era para ter terminado na sexta-feira mas os índices ficaram bem abaixo do esperado a campanha vai até o dia 9 de junho Thelma Tomás conta como está a procura pela vacina da gripe Pois é Daniel Nunes não se confirmou a procura da população pelas vacinas a partir da liberação da imunização para toda a população a decisão anunciada ontem pelo titular da Secretaria Estadual da Saúde João Gabardo não movimentou muito as coisas aqui em Cachoeira do Sul nós viemos até o S1 uma das unidades mais movimentadas e com maior afluência de público onde constatamos que apenas 40 pessoas procuraram a unidade durante a manhã do primeiro dia de liberação total da vacinação o não alcance das metas mínimas principalmente nos grupos de risco tem deixado a Secretaria Municipal de Saúde em alerta pelo menos 4 dos grupos prioritários não alcançaram a média mínima que são os profissionais em saúde gestantes crianças e idosos então segue agora uma mobilização dos profissionais médicos e todos os agentes envolvidos na saúde pública municipal tentando conscientizar e mobilizar a população a procurar as salas de vacina até o dia 9 de junho quando encerra definitivamente então a campanha de imunização contra a H1N1 em declaração pública ontem o titular da saúde deixou claro que não houve qualquer interferência nem de ações externas do tempo por exemplo que impedissem as pessoas de procurarem as salas de vacinação o que motivou de imediato a liberação para a população que tem interesse em se imunizar contra a H1N1 fica então o serviço aqui até as 19 horas aqui na OS1 existe a possibilidade do pessoal procurar a sala de vacina fazer a sua imunização não tem filas no momento está bem tranquilo e três profissionais trabalham aqui fazendo a vacinação de toda a população que estiver interessada em se imunizar e ficar tranquilo nesse inverno contra a H1N1 Obrigado Telmo inclusive a equipe de reportagem aproveitou para se imunizar também aproveitar para dar o exemplo e o comércio clandestino de produtos será combatido por entidades de Cachoeira do Sul a formação de um grupo de trabalho que vai definir e estabelecer normas para o comércio de mercadorias é o primeiro passo do Cinde Lojas para combater a ilegalidade esta foi a principal demanda da reunião realizada ontem à tarde sob tutela da Fecomércio RS O encontro contou com a presença de vários segmentos do comércio local e teve como mediadores o delegado de polícia Ricardo Milesi a promotora de justiça Gianni Saad o presidente do Cinde Lojas Jalsílio Domingues e o coordenador da comissão permanente de combate da informalidade da Fecomércio André Roncato a oportunidade foi de debate e de tirar dúvidas sobre os limites da informalidade e também da ilegalidade A principal deliberação da tarde foi a formação de um grupo de trabalho que vai discutir e estabelecer normas e estratégias de ação relacionadas ao comércio ilegal de mercadorias O Cinde Lojas de Cachoeira vai através da lista de presença fazer um convite para todos que participaram e todos até que estiverem nos assistindo são bem vindos a participar desses grupos onde vamos estar identificando os problemas da região e a partir daí trabalhando na solução Então Cachoeira está dando um importante passo em defesa da sociedade melhor do comércio legal dos produtos legais porque nós não podemos aceitar o comércio de óculos um produto que pode levar a cegueira o comércio de medicamentos que pode colocar em risco a vida Então nós precisamos fazer com que toda a sociedade tenha consciência da importância desse trabalho e se some inclusive o cidadão que está nos assistindo quando ele investe nesse tipo de na aquisição desses produtos ele está investindo em toda uma estrutura criminosa que ele mesmo vai ser vítima depois Segundo a FEComércio somente no ano passado a economia informal movimentou 50 bilhões de reais em todo o Rio Grande do Sul e nos 17 municípios da região de abrangência do Cindilojas Vale do Jacuí em torno de 300 milhões de reais Outra constatação é que a ilegalidade não está somente entre os comerciantes informais O foco desse trabalho não é contra ambulantes contra camelôs contra ninguém O foco é em defesa do comércio legal Então em qualquer ambiente que esteja havendo uma prática irregular essa prática precisa ser combatida precisa ser defendida Então o consumidor precisa estar atento a esses movimentos onde ele identificar práticas erradas que ele denuncie e que na aquisição de qualquer produto ele exija nota fiscal Fiscalização é o ponto chave disso tudo? Eu diria que conscientização a partir de uma consciência de uma sociedade a gente vai construir soluções para todos A partir de agora o Cindilojas agiliza a formação desse grupo de trabalho que deve ter a primeira reunião ainda na primeira quinzena de junho Tem que ser pessoas interessadas que queiram trabalhar para identificar o comércio o comércio ilegal o que é ilegal o que pode vender o que não pode vender como trabalhar em que locais que podem trabalhar é mais ou menos para as pessoas que terão esse perfil que se identificarem e que se enquadrarem dentro desse contexto é que serão a gente vai convidar para formar esse grupo de trabalho Agora meio dia e cinquenta e sete o comentário de Leopoldo Brant falando sobre as dificuldades para os empresários obterem financiamento junto ao BNDES você vai assistir amanhã na edição de amanhã do NTSU O NTSU desta terça-feira fica por aqui outras informações logo mais às sete horas da noite às dezenove horas no Jornal da Novo Tempo e claro você continua interagindo com a gente através da página facebook.com barra tv cachoeira e também no nosso site o novotempo.com barra NTSU Uma ótima tarde para você até amanhã tchau 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 Tchau